Com o tema a saúde e sua relação com a alimentação saudável, a parcela da cozinha didática no espaço Casa da Ematerna Expo Agro Afubra visa orientar o público quanto a importância da alimentação saudável. E uma das receitas apresentadas durante a feira foi empada de batata doce. Confira! No final de março, durante a Expo Agro Afubra 2019, em Rio Pardo, no espaço da cozinha didática da Emater, foram realizadas 11 oficinas com 6 receitas nutritivas. Uma delas foi a empada de batata doce, que a extensionista Cássia Gonçalves vai preparar para a gente. Bom, vamos preparar a receita de empada de batata doce. Em sua base é a batata doce rosa, hoje que vamos apresentar. A batata doce é rica em beta-caroteno, que auxilia através de suas fibras na flora intestinal. Tem uma grande quantidade de vitamina A, que auxilia na memória. Então vamos à receita. Nós vamos precisar para essa receita de 3 batatas doces média, farinha de arroz, um ovo, 200 gramas de frango, duas xícaras de cenoura, duas xícaras de brócolis e requeijão para o recheio. Então nós iniciamos amassando a batata doce cozida. Amasse bem até que ela fique uniforme. Acrescente o ovo e a meia xícara de farinha de arroz. Misture bem com as mãos até que ela forme uma massa homogênea. Após a mistura da massa, deixamos descansar enquanto fazemos a mistura do recheio. Então colocamos a cenoura ou qualquer legume de sua preferência. O brócolis, o frango ou a carne moída e por último, o requeijão. Faça uma mistura até que ela fique bem cremosa. Faça um bolinho com a mão e informe toda a volta da forminha criando uma casinha, então, para que a gente possa colocar o recheio. Utilize o recheio. Utilize o restante da massa para fazer uma tampinha para sua empada. com as empadinhas fechadas, a gente vai pincelar uma gema de ovo e vai colocar um pouquinho de orégano para dar um gostinho de tempero aqui em cima. Então vamos colocar numa forma e vai ao forno por 20 minutos até que dorem ou até que estejam bem cozidas. E chegou a hora de provar a receita feita pela Cássia, né? Enquanto a gente vai experimentando a empada de batata doce, a nutricionista Ana vai explicando para a gente quais as propriedades nutritivas do principal ingrediente da receita. Então, meninas, a batata doce é um tubérculo muito importante na nossa alimentação, principalmente aqui no Sul, porque ela é de fácil cultivo e tem muitas vitaminas importantes para a nossa saúde, além de fibras que ajudam na melhoria do nosso intestino. Então, para a mobilidade intestinal, ela é excelente, melhorando assim a nossa saúde em geral. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br